Para sobreviver e manter sua identidade cultural, eles se mantiveram praticamente isolados. Mesmo assim, sofreram ameaças e agressões. Agora, depois de mais de um século de direitos ignorados e muita pobreza, uma parceria entre o governo estadual e essas comunidades traz de volta a esperança de uma vida melhor. Você vai ver a seguir um estado onde mais de 100 comunidades remanescentes dos quilombos ainda vivem como no tempo da escravatura. A cultura e a riqueza construída pelo braço negro em pleno Nordeste. Um programa pioneiro, coordenado pelo governo do Maranhão e financiado pelo Banco Mundial, está levando cidadania e qualidade de vida aos negros descendentes dos escravos. A gente passou um bom tempo, uma porção de tempo, desde 1900, que a gente veio nessa luta para garantir a nossa permanência nessa área. O Maranhão tem uma área maior que Portugal, Bélgica e Holanda somados. Aqui vivem 5 milhões e 300 mil habitantes, com uma predominância de mestiços de índios, brancos e principalmente negros. Foi a partir do século XVI que vieram os primeiros africanos. Eles eram muitos e com o suor de seu rosto e a força de seus braços, construíram muitas riquezas que até hoje deslumbram os visitantes. No século XVIII, São Luís chegou a ser a terceira cidade do país em importância econômica. Os ciclos do algodão e da cana-de-açúcar deram enorme impulso à economia maranhense. Sem o trabalho dos negros, nada disso teria acontecido. Para que se tenha uma ideia, na histórica cidade de Alcântara, um único senhor de engenho chegou a ter 8 mil escravos. Com a chegada das máquinas e as primeiras indústrias, o cenário mudou. Os engenhos deixaram de ser lucrativos e quase todos foram abandonados. Depois veio o fim oficial da escravatura. Os negros procuraram se reunir onde muitos deles já viviam refugiados, nos quilombos do interior do Maranhão. Jogados à própria sorte, sem instrução, sem acesso aos bens nem à tecnologia, eles ficaram praticamente parados no tempo. Pior ainda, suas terras sofriam constantes ameaças de invasão. Tudo isso contribuiu para que perdessem seus valores e até mesmo a autoestima, principalmente os mais jovens. Era hora do poder público entrar em ação e resgatar essa enorme dívida social. Graças a Deus, agora a gente pode ter em mãos o título da terra. A música, a dança e a arte maranhense são marcadas pela influência negra. Eles trouxeram para o Maranhão suas crenças e seus tambores, mas aqui também revelaram o lado mais forte de seu caráter e sua inteligência. Um dos primeiros movimentos rebeldes no Brasil foi comandado pelo negro Cosme Bentivy, do Maranhão, líder da balaiada. Gonçalves Dias, nosso maior poeta, era mulato. Esses e tantos outros negros influentes fizeram e fazem a história deste estado. A mesma história que o governo do Maranhão está recontando e reconstruindo junto com as comunidades quilombolas. Aprendi bastante durante esta minha viagem a São Luís e ao Maranhão, principalmente com a parceria entre o poder público e as comunidades negras. Vou voltar para os Estados Unidos bastante impressionada pelo que observei aqui. A primeira tarefa foi o levantamento das origens, localização geográfica e perfil socioeconômico dos grupos étnicos que habitam as chamadas terras de preto. Um trabalho cuidadoso que contou com o apoio fundamental de pesquisadores e lideranças negras do Maranhão. Nos últimos cinco anos, o governo do Maranhão empreendeu um verdadeiro mutirão pela reforma agrária. Uma atenção toda especial foi dedicada à regularização das terras dessas populações negras descendentes dos escravos. O título de posse é fundamental. Com ele, a comunidade ganha experiência legal e pode desenvolver seus próprios projetos. Mas fica ainda uma pergunta. Sem experiência, sem informação, quem poderia orientar essas pessoas? Como facilitar o crédito e o acesso à tecnologia? É exatamente aí que entra o programa Comunidade Viva desenvolvido pelo governo do Estado. O Comunidade Viva tem como base o associativismo e o cooperativismo. Seu ponto de honra é o respeito à cultura e o incentivo à organização dos moradores. Ele já beneficiou mais de 3 mil projetos de infraestrutura e produção em todo o Maranhão. Pontes, poços, estradas vicinais, açudes, melhoria de casas, agricultura comunitária, pequenas indústrias. Tudo isso tem sido feito na parceria do governo com os moradores. Esses benefícios, eu acho que é fundamental que sejam levados, mas a partir do processo de organização que eles tenham. É preciso que estejam se dialogando com esses povoados, que estejam dialogando com as lideranças desses povoados, que estejam identificando quais são as suas prioridades, para que a partir daí se possa fazer um trabalho concreto, para que não seja apenas um trabalho assistencialista, mas que seja um trabalho efetivo, que leve alguns benefícios importantes. Tudo começa com a formação dos conselhos e a eleição dos seus representantes. Depois a comunidade escolhe o projeto que considera mais importante. Em todas as fases, o Comunidade Viva presta uma eficiente assessoria técnica, orientando inclusive na hora de obter o financiamento. Depois é hora de pôr mãos à obra. No final, eles também vão gerar emprego e renda. Produzindo mais e melhor, as populações do interior melhoram de vida também. Isso vai permitir uma melhoria de qualidade de vida, de qualidade de renda e certamente trazer um novo momento para essas comunidades. O Comunidade Viva está entrando numa nova fase. Populações negras que antes estavam isoladas, agora estão formando seus conselhos. Dezenas de projetos foram encaminhados, muitos já estão em andamento. Em Alcântara e Central do Maranhão, poços artesianos foram perfurados e as casas têm telhados e paredes de alvenaria. Os quilombolas de Codó estão trocando as lamparinas pela luz elétrica. Em Tapecuru-Mirim, Mirinzal, os benefícios também estão chegando. Esse esforço do governo do Maranhão tem um objetivo. Garantir a sustentabilidade das comunidades. Que elas possam sobreviver, mas que sejam autossuficientes e donas de seu próprio destino, com índices altamente satisfatórios de qualidade de vida. Daqui para frente, com a nossa luta, com o nosso trabalho, nós vamos ser mais respeitados e ter o que é de direito que nós precisamos. Resgatar a dignidade, construir a cidadania, trazendo de volta a esperança numa vida melhor. Longe de ser uma utopia, este é um trabalho consciente. O Comunidade Viva, programa do governo do Maranhão, financiado pelo Banco Mundial, assumiu a tarefa. E os resultados estão aí mesmo, para quem quiser ver. Legenda Adriana Zanotto